Chegando os voques para a Menisa Debs, que não desistem de seus jogos polêmicos. Na noite desta terça-feira de 17, durante o evento que rolou nos Estados Unidos, eu, Spencer, deus parabéns aos desenvolvedores que continuaram lançando jogos com suas visões, mesmo na era da cultura do cancelamento. A declaração do chefão do Xbox B, justamente, é o momento em que discussões sobre boicote e ética dos jogos estão extremamente em alta com títulos como A OddWard Legacy e Rede of Online. Sendo a todos os lançamentos mais polêmicos atualmente, somos criadores de mundo. Nossa responsabilidade é inspirar e trazer alegria, disse Spencer em seu discurso durante a 12ª edição de evento atual de New York Game Awards. O Diogo falou sobre como o videogame impactava sua juventude e como, nos dias atuais, é difícil alcançar resultados similares, dizendo que hoje parece que buscar alegria é um ato de desafio. O chefe dos Xbox diz que o desenvolvimento de jogos em todo mundo são uma parte da expressão desse efeito de eco de alegria, incluindo os criadores que, corajosa e individualmente lançam suas versões do mundo, especialmente na atual cultural, da crítica e do pensamento. Spencer prescindiu adicionado também os jogos e os líderes de negócios alistas que são chamados para ter coragem e proteger. E, do que, essa alegria coletiva, o senhor da divisão de games da Microsoft parece ir no sentido contrário à declaração de senhores da empresa sobre o total de esboato ambiente de inclusão e diversividade, além disso, uma boa parcela dos jogos e membros da indústria que clamam por maior responsabilidade política e ética das produtoras e distribuidor de games parece não ter aprovado o discurso. O jogo foi criado por Justin Roiland, que além de também ter criado o desenho de sucesso Rick March, também tem em seu currículo duas acusações de violência doméstica em 2020. Além disso, o estúdio responsável pelo jogo foi papo de um processo de assédio sexual em 2019. Outro game que parece ter inspirado a fala de Spencer foi Rogue One Legality, título que vem sendo boicotado por vários jogadores em resposta à conduta de J.E.K.Holing, a criadora da franquia de Air Report, autora tida como um verdadeiro inimigo da comunidade trans e mesmo não estando envolvida diretamente na produção, vai receber pagamento por direitos autorais com o lançamento do jogo. A CIDADE NO BRASILIUAL A CIDADE NO BRASILIUAL A CIDADE NO BRASILIUAL A CIDADE NO BRASILIUAL A CIDADE NO BRASILIUAL